Música Este episódio tem o apoio de Guilda dos Jogos Acesse www.guilda.store Muito bem, hoje a gente vai falar aqui sobre um joguinho, um part game Que é o Bang, The Dice Game, que é uma variação no jogo Bang Que já saiu pelo Brasil, o Dice não saiu no Brasil ainda Um part game bem simples, bem divertido Como é que funciona o jogo? Inicialmente nós temos essas fichinhas de balas aqui Que representam a vida dos jogadores, então a gente faz um monte As flechas nós deixamos no centro da mesa E ainda o jogo vem com 5 dados Que eu vou explicar depois o que faz cada uma das faces dos dados Além disso, o jogo tem algumas funções São 4 funções diferentes Dependendo do número de jogadores A quantidade de cada uma das funções varia Então vamos lá O primeiro é o xerife Ele é o único que vai ser revelado Isso aqui vai ser distribuído secretamente aos jogadores Quem for o xerife se revela E ele sai com Duas vidas a mais Ele vai revelar, sou o xerife E aí vai Qual é o objetivo do xerife? É matar os fora das leis e os renegados Ou seja, limpar o crime da cidade Dependendo da quantidade de jogadores Nós podemos ter o ajudante de xerife Que é o vice de xerife O que é o objetivo dele? Ajudar o xerife a vencer Se ele conseguir fazer com que o xerife vença Ele também vence Os fora da lei Também depende da quantidade Do número de jogadores Ele vai fazer o que? O objetivo dele é matar o xerife E o renegado Qual é o objetivo dele? É o único a sobrar na mesa Ou seja, para o renegado vencer Ele tem que matar todo mundo E sobrar apenas ele Na mesa Então essas cartas vão ser embaralhadas Cada um vai receber uma Quem for o xerife Vamos dizer que esse jogador aqui é o xerife A gente embaralha as outras aqui Cada um recebe uma Virada para baixo A gente não vai saber o que quer cada um Nós temos aqui um jogo para cinco jogadores Cada um recebe a sua função Não mostra para o outro Ninguém sabe Apenas o xerife Além disso Cada um vai receber um personagem E aí existem vários personagens no jogo Essas cartas de personagem vão ser embaralhadas Cada um recebe um E cada um também Revela o seu personagem E diz Cada personagem tem uma habilidade Por exemplo Esse aqui Ele nunca perde vidas para a metralhadora Que eu vou explicar depois E aqui em cima Diz a vida dele Esse cara aqui tem nove de vida Se ele for o xerife O xerife na verdade Ele tem nove mais dois Ele vai pegar Aqui ó Nove mais dois Onze de vida Essa aqui é a vida do xerife E cada um revela o seu Por exemplo Essa aqui Ela vai ter nove de vidas também Tem a habilidade dela E todo mundo pega As suas vidas Aqui é nove Aqui é oito de vida Certo? Aqui É quanto? Também é oito E esse último aqui Nove de vida Pronto O jogo está pronto Para iniciar Muito bem Como é que se dá o jogo? O jogo vai se dar da seguinte maneira Começando pelo xerife Indo no sentido horário O que ele vai fazer? Cada jogador pode fazer Até três rolagens Como é que funciona? Tu vai pegar os cinco dados Inicialmente E vai rolar O que acontece? Tu pode re-rolar Todos os dados Menos as dinamites Então a dinamite Tu vai separar Que essa aqui Tu não vai poder mais rolar Vai ficar aqui na frente do jogador E os outros dados Ele pode escolher Se quer re-rolar ou não Por exemplo Daqui a pouco Ele quer re-rolar Só esses aqui Quer re-rolar esses três Vou explicar O que acontece Em cada dado As flechas São o seguinte Toda vez que rolar uma flecha O jogador vai pegar A quantidade de flechas Então ele rolou duas Ele vai pegar duas flechas Para ele Ele pode re-rolar as flechas E se sair flecha novamente Ele vai receber mais flechas É como os índios atacando O que acontece nas flechas? Quando esse estoque Do centro da mesa acabar Ou seja Um jogador rolou E pegou a última Todo mundo que tiver flecha Vai tomar o dano Igual a quantidade de flechas Que ele tem Então por exemplo Se acabou esse cara aqui Tem duas flechas Ele vai tomar dois de dano Descartando Duas vidas para lá E aí todas as flechas Voltam para o centro da mesa Então essa é a flecha A outra que nós temos aqui É o 1 O que é o 1? O 1 te permite É dar um tiro Um bang A um jogador Que esteja a 1 distância Como é que funciona a distância? A distância é circular Então o xerife Ele está a 1 distância Desse jogador E a 1 distância Daquele jogador ali Então ele poderia dar Esse tiro nesse jogador Ou nesse jogador Nós temos também o 2 Que é o que? Dois de distância Dois de distância Um Dois de distância Um Dois de distância Então ele poderia usar Esse tiro nesse Ou nesse Nesse momento No momento que ficarem Só 3 na mesa Que os jogadores Vão sendo eliminados O que que acontece? Esse 2 vira 1 Quando tiver Por exemplo Esses dois já estão eliminados Então o 2 vale como 1 Porque tu não tem como Ter ninguém a 2 de distância Muito bem Então já mostrei o 2 O 1 A flecha A cerveja O que a cerveja faz? A cerveja Tu pode pagar uma cerveja Para alguém Ou para ti mesmo Para recuperar uma vida Por exemplo Esse aqui pode ter Até 11 de vida Ele poderia pagar Uma cerveja Para si mesmo Certo? E Ganhar Uma vida de volta Detalhe Um jogador Nunca pode ter Mais vida Do que no início Do jogo O xerife Pode ter no máximo 11 Esse aqui Pode ter no máximo 9 E assim por diante A outra É a metralhadora A metralhadora Para ser acionada Tu tem que ter 3 delas No fim das 3 rolagens Se tu conseguiu Pegar 3 metralhadoras O que acontece? Todo mundo toma um dano De dano Menos tu Então é como se Tivesse dado uma metralhadora Uma metralhada Aqui em todo mundo Todo mundo vai perder Um de vida Menos tu Muito bem Já expliquei Acho que todos Falta só a dinamite O que acontece a dinamite? Se em algum momento Tu rolar 3 dinamites Por exemplo Na segunda rolada Tu rolou 3 dinamites Tu para A tua jogada Imediatamente Tu toma um de dano Então o xerife Tomaria um de dano Mas ele resolve Os outros dados Ele poderia dar um tiro Em alguém Esse aqui não vale nada Porque teria que ter 3 metralhadores Então o que fica é claro O jogador vai fazer Sempre 3 rolagens Vai rolar uma Vai escolher Ah eu quero ficar Com essas 4 aqui Por exemplo Foi uma boa rolada Aqui Se ele já tiver tomado Dano obviamente Vai rolar isso aqui 3 Ah não preciso de tanta vida Vou rolar mais uma vez Rolei Então olha aqui Ele vai poder distribuir Esses 3 tiros dele Entre esses 2 jogadores Da maneira E vai poder pegar 2 vidas para ele Ou dar vida Para mais alguém Vai que ele acha Que esse aqui É o ajudante Ou aquele ajudante Ele pode pagar Uma 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 cerveja Para ele Para recuperar a vida Então essas são as ações Do jogo Basicamente isso O jogo vai indo assim Até que se um dos objetivos Seja cumprido Ou seja O detetive matar os dois Fora da lei Que tem nesse jogo Porque é um jogo em 5 Ou Ele e o vice-xerife Ou os fora da lei Matarem o xerife Ou o renegado Conseguir sobrar Só na mesa Um detalhe Sempre que um jogador É eliminado O que ele vai fazer Vamos dizer que esse jogador Foi eliminado Ele vai revelar Quem ele era Se ele tiver com alguma flecha Ele devolve as flechas dele Para o meio da mesa Claro assim Uma coisa Se o xerife Vice-xerife estiver morto E o xerife conseguir eliminar Os fora da lei Ele venceu Mesmo que ele tenha morrido Ele venceu o jogo Isso aí pessoal Esse aí é o Bang The Dice Game Tchau Tchau